Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, deixa eu contar pra vocês, né, mais ou menos o que aconteceu só pra não ficar no ar. Eu abri a livezinha ontem pra poder, né, fazer uma livezinha no domingo, obviamente, e também poder mostrar pra vocês que agora sim o estoque de gift card tá renovado, né. Eu tinha falado pra vocês que eu compraria mais pra gente continuar com os sorteios lá no Insta e tudo mais. Então, caso você ainda não me apoie na loja, galera, coloca aí o código Rafa, Rafa, código Rafa, né, pra você me apoiar, me manda uma foto mostrando, uma foto criativa, mostrando também o seu controle pra que me facilite na hora de eu escolher o vencedor, tá, e me manda por DM lá no Insta. Já aproveita e segue lá, arroba Rafa Simzato, beleza? Seguinte, galera, esses aqui são os gift cards, né, que já foram utilizados, estão todos raspados por aqui. Esses aqui são todos novos, beleza? Fica tranquilo, tá, tem coisa pra caramba. Então, caso você ainda não me apoie na loja, não se esqueça, código Rafa lá na loja, eu sorteio gift cards todo santo dia, né, um dia eu escolho de Xbox, um dia eu escolho de Playstation, e os de Google Play eu simplesmente solto nos Stories. Então, quem pegar, pegou. Basicamente é isso, beleza? Segue lá, coloca lá o código Rafa na loja, me manda uma foto por DM no Insta pra que você possa concorrer. Enfim, eu tava fazendo tudo isso aí, e eu ganhei um presente do Flakes, eu acho que ele já tinha me mandado antes, porque eu já tinha entrado na loja, e eu reparei que tava adquirido a skin. Só que eu não tinha comprado, não tinha pedido pra ninguém, eu só postei no Twitter que eu falei, pô, a skin é da hora, né? E o Flakes me deu um presentão, velho. Então, espero que vocês curtam agora sim, vê o vídeo aí, tá bem explicado lá também. Código Rafa na loja, rapaziada, pra participar do sorteio. Tamo junto? Bora pro vídeo! Acabei de abrir meu jogo, velho, eu quero mostrar uma coisa muito interessante, hein? Muito interessante, hein? Mas olha, é muito interessante. Deixa eu arrumar aqui, mano, eu literalmente acabei de chegar. Só arrumei aqui as coisas, falei, mano, vou abrir a live pra que dê tempo, pô. Pra que dê tempo e não fique muito tarde depois. Isso aqui é o que tá tudo novo. Isso aqui são os de Google Play, eu peguei alguns de Google Play também. Uma maravilha, velho, uma maravilha. E aí eu peguei os de Playstation, que eu consegui finalmente encontrar. Peguei os de Xbox, que também tem muita coisa. E peguei mais de Google Play, porque os de Google Play eu acabo soltando nos Stories, né? Sabe como é, sabe como é. Joia, já apareceu a porcaria do... Beleza. Oxi! Eu tava no... Espero que você goste desse presente. Boa sorte de... Flakes! O Flakes acabou de... Acabou de me mandar um presente? Eu tava no jogo aqui agora, mano. Abri a loja, aí apareceu a mensagenzinha do... Apareceu a mensagenzinha do... Como chama, velho? A do adicionar amigos. Espero que... Né? Beleza. Caramba, velho! Bem que eu reparei. Bem que eu reparei. Eu abri a loja. Eu abri a loja e tava lá, adquirido. Tava lá, adquirido. Eu falei, ué, mas eu não comprei a skin. Só que tinha bugado, velho. Só que tinha bugado a porcaria do presente. Caramba, velho. Que da hora. Mas como eu só bati o olho, tava aqui mostrando os gifts, eu falei, beleza. Aí eu voltei pra cá, apareceu a mensagenzinha do... Adicionar amigos. E aí apareceu que eu ganhei o presente do Flakes, mano. Eu ganhei o sorvetão. Eu tinha mandado ontem no Twitter. Eu mandei ontem no Twitter. Essa skin é incrível. Não, que skin incrível. Como que é assim que eu mandei no Twitter? E aí eu acho que ele mandou presente, velho. Que da hora. Muito obrigado, Flakes. Muito obrigado mesmo. Vou colocar aqui, vamos pra partidinha com o sorvetão, mano. Cadê? E eu acho muito da hora essas skins. Tipo, zoeira demais, velho. Sem brincadeira. Já tá aqui nos meus favoritos. Qual que é o itemzinho das costas? O que que é o itemzinho das costas? Raspadinha. Caramba, velho. É uma máquina de raspadinha. Pô, ganhei a skin. Nada mais justo que agora o Ticolé, velho. Vamos comprar o Ticolé. Comprando o Ticolé, velho. Ficou bonito. Agora eu curti pra caramba, velho. Segue lá, rapaziada. Segue lá, porque tem gift card pra caramba. E eu tô bem animado agora que eu ganhei a skin do Ticolé, velho. Da hora. Da hora, valeu, Flakes. Bora, galera. Casinha azul. Com o nosso kit sorvetão. Tá indo bem até. Jurei que eu tinha pego essa arma aí. Jurei que eu tinha pego essa arma aí, mano. Vem quietinho, vem quietinho. Eu não quero mais isso aqui, não. A SMG é sempre bom, né? Não preciso subir, manito. Tem gente ali em cima das casinhas. Ué. Jurei, jurei, velho. Acho que agora já era. Começando com 4 killzinhos em fontes. Bem de boas. Pegar... Agora vou lutear aqui a casinha azul. Ah, já lutearam. Olha que incrível. Agora vou lutear aqui a casinha azul. Vamos lá. Girardo! Eu sei que tem mais um carinha, hein? Ali, ó. O cara tá lá embaixo. O cara tá lá embaixo, velho. O cara desceu tudo. Agora a pergunta é que não quer calar. Tomou bala ou não tomou bala? Exatamente. Gente... O que é isso? Não vai correr não Daqui a pouco aparece mais um carinha ali Não sei lá da onde Tava atirando ali Ai, beleza Bora com essa Sabe quando você tá vendo o tiro Mas você não tá vendo o cara que tá atirando? Não é possível que era esse cara Não, não era Não é possível que era esse cara O tiro não faz sentido O tiro não passou daquele canto Passou daquela casinha ali Certeza absoluta Drupou 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 torreta, mano Também gosto de levar torreta Não gosto de levar não Também não gosto de levar torreta não Não é possível que era Tchau, tchau. E aí. Em que era não, né? Onde está o cara? Me deu aquela snipadinha nele. Mano, eu não faço ideia, velho. Ali, ali, ali. Ai, está cravadinho, mano. Ele vai ter que vir para cá. Eu não vou ficar dando a cara para o cara de sniper. O cara é bom, acertou já, eu tiro no outro. Ei. 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 É porque ele está muito cravadinho, velho. Ele estava muito cravadinho. Senão, até dava a cara, velho. Senão, até dava a cara. Primeirinha do dia, hein? Primeirinha do dia. Está lindo isso aqui. Está lindo, velho. GG, rapaziada.